Fala pessoal, belezinha? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, graças a Deus. E olha só essa dica aqui top. A possibilidade de você animar um personagem, um personagem de desenho animado, sem precisar instalar absolutamente nada. E o que é melhor, de graça. E aí, curtiu? Eu adorei. Ei, eu também adorei. Adorei tanto que vou te mostrar agora em detalhes como fazer isso. E é muito simples, gente. Você vai poder usar o celular ou o computador. Claro que pra ficar mais fácil de visualizar, bora de computador, né? Então, abra aí o seu navegador e entra nesse endereço que você não precisa copiar, porque ele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Olha que legal. Esse aqui é o site da Adobe Express. E veja aqui, ó. Ferramenta gratuita para criar um vídeo animado. Use grátis para sempre. Não requer cartão de crédito e também não precisa fazer login e nem cadastro. Se você rodar a tela pra baixo, você vai ver que tem todas as instruções aqui pra poder criar o seu vídeo animado, mas não precisa, né? O Ricardinho Net vai te mostrar agora em detalhes como criar o seu personagem animado. Clica no botão Crie Agora. Bom, a página vai carregar e olha aqui a quantidade de personagens que dá pra animar, gente. Tem lápis, tem calculadora, tem um monte de homenzinho aqui, ET e etc, etc. Você pode filtrá-los por categoria, clicando aqui no menuzinho suspenso e escolhendo a categoria que você quer. Eu vi aqui a calculadora, né? Vamos fazer no nosso exemplo a calculadora. Tá aqui. Agora eu quero trocar o fundo. Não tem nada a ver essa calculadora no meio desse mato aqui. Então eu clico aqui no menu do topo em fundo. Tem também uma quantidade grande de fundos aqui. Eu posso selecionar por categoria e eu escolho sala de aula. Escolho aqui mesa. Hum, ficou bacana, hein? Ficou legal. Vamos agora pra tamanho. Aqui no tamanho eu posso redimensionar esse vídeo pra que ele seja perfeito pra Instagram, Facebook, X, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, TikTok ou personalizar o tamanho. Bom, escolhido o meu personagem, escolhido o meu fundo, eu agora vou colocar uma voz pra que ele possa dublar. Que vozes que eu posso utilizar aqui? A primeira opção é você ter uma voz gravada dentro do seu celular, dentro do seu computador. Pode ser a voz de qualquer pessoa, de uma pessoa famosa ou não, de um amigo, a sua mesmo. E aí você vai clicar nesse botão procure aqui. Ele vai abrir uma janelinha pra você procurar esse áudio e inserir na sua animação. Ah, Ricardo, mas eu não tenho nada, nenhuma voz salve. Eu queria uma daquelas vozes que o pessoal usa nos shorts, no TikTok, etc. Muito fácil. No final desse vídeo eu vou colocar aqui a bandeirinha, o bannerzinho, pra você clicar e ir até o meu vídeo, onde eu mostro como criar voz a partir de texto. Você só vai ter que digitar o texto, escrever o texto e ele vai falar. E são vozes assim, naturais, que você vai poder usar em conjunto com essa ferramenta aqui da Adobe. No nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou gravar minha própria voz. Então eu vou clicar no botão gravar, mas antes eu marco aqui, ó, aprimorar fala pra fala ficar melhor, pra ter uma qualidade maior. E aí eu clico no botão gravar, ele vai fazer uma contagem regressiva de 3 segundos. E aí eu vou pagar o mico de dublar aqui a calculadorinha. E aí, amiguinho, gostou dessa dica? Poxa, então larga o joinha, não é não? Cliquei no botão concluído, paguei o meu mico. E olha aqui, ó, ele tá gerando a animação, ele tá melhorando o áudio. E ele vai fazer todos os procedimentos e em alguns segundos a animação já vai estar pronta. Muito bem, projeto finalizado. Eu tenho aqui a opção de baixar, abrir no Adobe Express ou ouvir, visualizar. Bora ver como é que ficou? E aí, amiguinho, gostou dessa dica? Poxa, então larga o joinha, não é não? E aí, tá esperando o que pra me dar aquele joinha? Na moral, dá um joinha pra ajudar o Ricardinho Net aí, valeu? Conforme prometido, tá aqui o vídeo pra você transformar texto em voz natural e o nosso supercurso de Excel. E pra não perder nenhuma dica do canal do Ricardinho Net, como é que faz, ô cenourinha? Ah, mas é muito fácil, Ricardinho, é só clicar no botão inscrever-se. Poxa, se inscreve no canal.